Olá, eu sou a professora Graça, vou adicionar a disciplina de Matemática para os alunos do quinto ano do Colégio Emmaus. Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, estou voltando aqui hoje para fazer a correção das atividades que eu deixei do livro de vocês. Vamos iniciar? Junte-se a um colega e utilize um molde que está no encarte da página 295. Gente, o molde é esse aqui, tá? O que pediu para fazer? Construa cinco peças iguais ao molde em um papel mais rígido e confeccione um recipiente cúbico com aresta de um decímetro. Qual o volume desse recipiente? Um decímetro cúbico. Agora, cubra internamente o recipiente com plástico e enche-o completamente de água. Despeje esse conteúdo no recipiente com graduação em litros. Qual a medida encontrada? Um litro. Você deve ter observado que dentro do cubo do volume de um decímetro cúbico cabe exatamente um litro de substância. Podemos escrever, então, um decímetro cúbico é igual a um litro. A partir da relação anterior, podemos encontrar outras relações entre medidas de volume e medidas de capacidade. Observe este reservatório formado de um cubo com aresta medindo um metro. Então, cada aresta aqui, ó, um metro, um metro, um metro. Qual o volume do reservatório? Um metro cúbico, porque um vezes um vezes um, um. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Nós multiplicamos comprimento, largura e altura. Em quantos cubos ele está dividido? Em mil cubos. Olha aqui, dez cubinhos aqui, dez aqui e dez aqui. Dez vezes dez vezes dez são mil. Qual a medida de aresta de cada cubo? Registe como você pensou para determinar a capacidade do reservatório. A aresta de cada cubo é um metro, um metro aqui, um metro aqui, um metro aqui. Como cada lado é composto por dez cubinhos, precisamos fazer um dividido por dez, que é igual a um décimo do metro ou dez centímetros. Então, cada cubinho tem dez centímetros de aresta. A gente pode utilizar essa fórmula aqui para a gente calcular direitinho, para não haver. Pode utilizar aquele quadro posicional também. Não é anunciado o problema. Nos fala que a aresta do cubo é um metro, tá? Por isso que nós calculamos aqui. A partir do exercício anterior, complete as lacunas seguintes. Um metro cúbico é igual a mil decímetros cúbicos e um metro cúbico é igual a mil litros. Em um cubo de aresta, um decímetro, quantos cubinhos de aresta um centímetro? Cabe em quantos? Mil? Cabe em mil. Como um decímetro cúbico é igual a um litro e um centímetro cúbico é igual a milésima parte do litro ou um mililitro, porque cada centímetro cúbico corresponde a um milésimo do decímetro cúbico. Em um cubo de aresta, um decímetro, cabem quantos cubinhos de aresta um centímetro? Cabe mil. Como um decímetro cúbico é igual a um litro e um centímetro cúbico, então vai ser um milésimo do litro, ou um mililitro, porque cada centímetro cúbico corresponde a um milésimo do decímetro cúbico. Uma caixa retangular com dimensões 3 decímetros, 4 decímetros e 12 decímetros tem a capacidade para quantos litros? Nós vamos multiplicar 3 vezes 4 vezes 12, que dá 144. Decímetro vezes decímetro, decímetro cúbico. Como um decímetro cúbico é igual a um litro, a capacidade é para 144 litros. Resolvendo problemas. Resolva os problemas seguintes no caderno. Uma torneira pingando consome o equivalente a 45 litros de água em 24 horas. Calcule o desperdício de água causada em um mês. Considere um mês com 30 dias. 45 vezes 30? Então, qual que é o desperdício de 1.350 litros? Em uma caixa d'água com capacidade de meio metros cúbicos, já existem 184 litros. Quantos litros faltam para enchê-la completamente? Sabemos que um metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, meio metro cúbico é igual a 500 litros. Lá já tinha 500, tinha 184. 500 menos 184, então faltam 316 litros. Se a barra de gelo seguinte for derretida, quantos litros de água serão obtidos? Nós temos as três medidas, né? 25 vezes 18, vezes 60 centímetros. Dá 27.000 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é igual a 1 milímetro ou 1 milésimo do litro. 27.000 dividido por 1.000, 27 litros. Uma jarra de suco encheu 15 copos com capacidade para 200 ml. Quantos litros de suco havia nessa jarra? Havia 3 litros de suco, porque 15 vezes 200 é igual a 3.000 ml. 3.000 ml convertendo em litros dá 3 litros. Gente, e com essa correção o nosso livro acabou, né? Espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Não deixem nada em branco, porque na hora que for estudar, vocês vão precisar dele. É verdade? E eu estou deixando aqui alguns exercícios para vocês calcularem o volume também. Calcule no caderno o volume das figuras abaixo. Dessa figura a letra A, dessa aqui e dessas figuras aqui, ó. Então, vocês têm que fazer a multiplicação, né? E centímetro, por exemplo, vezes centímetro, vezes centímetro, centímetro cúbico. Faça no caderno. Quem quiser desenhar, fique à vontade. Fique até mais organizado, né? Não deixe de fazer. E a área, né? A área do quadrado é lado vezes lado. Relembrando. A área do trapézio é base vezes altura. A área do triângulo é a base vezes altura, dividido por 2. A área do retângulo é a base vezes altura. Então, vocês vão calcular a área dessas quatro figuras aqui e fazer algumas situações e problemas. A sala da minha casa tem 8 metros de comprimento e 5 metros de largura. Qual é a área dessa sala? Meu quarto é quadrado e tem 3 metros e meio de lado. Qual a sua área total? Calcule a área de um terreno de forma retangular, que tem comprimento de 54 metros e 26 de largura. Qual é a área do triângulo que mede 12 metros de base e 7 metros de altura? Vai precisar olhar aquelas formas, tá? Lidiane quer colocar piso em uma sala no formato de paralelograma, com 6 metros de comprimento e 3 metros e meio de altura. Quantos metros quadrados de piso ela precisará comprar? Gente, então eu encerro a nossa videoaula por aqui. Não deixando de falar que eu continuo com muita saudade de vocês, acreditando que em nome de Jesus logo, logo estaremos juntos. Deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Peço a Deus que abençoe você e que abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo!